A CIDADE NO BRASIL 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 que sinto muita falta deles, sinto falta do trabalho cá, como é óbvio, porque estou habituada, me abestima, eu trabalho muitas vezes com as outras pessoas, portanto, sinto falta dos colegas. A grande vantagem é que tens sempre trabalho garantido, conheces o mundo e és paga para isso, eu sou paga para fazer o que mais amo, portanto, efetivamente, não posso queixar, e dão-te valor. Olha, isto merece um grande aplauso e um feliz mundo. Mas és mimada de outra forma, os artistas que cantam a bordo são bem mimados. São todos os privilégios, bem tratados. Muito bem tratados. Por exemplo, conta-nos um bocadinho como é o teu dia a dia. Nós não sabemos o que é que funciona viver num cruzeiro. Eu tenho todos os privilégios na posição em que eu estou, eu estou lá como se fosse o que nós chamamos de um guest, eu sou como se fosse um passageiro. Eu vou onde eles vão, como o que eles comem, vou aos mesmos restaurantes, faço as mesmas coisas, só faço espetáculos, por exemplo, se for um cruzeiro de 5 dias, que são dos mais pequenos, eu só faço 2 espetáculos por semana. O que é isso? Somos tratados muito bem, as pessoas gostam do nosso trabalho, toda a gente tem que ter connosco, a própria companhia está sempre a mandar-nos mensagens e a falar connosco, a agradecer o facto de nós lá estarmos, ao invés de nós agradecer o facto de lá estarmos. Exatamente. É como é Portugal? É tal e qual. É tal e qual, é igual. É sentes isso, não é? É, não é? É tal e qual. Bom, então... Há coisas das quais eu nunca me vou poder queixar, é um facto, aqui. Eu estou sempre recida das minhas casas. Não, mas tu também tens muito talento, Vanessa, não é? Não, mas tu também tens muito talento, mas tu também tens muito talento. Não, mas tu também tens muito talento, mas tu também tens muito talento.